E a mambaí, e a mambaí, sua mãe roubou meu pai E a mambaí, foi casa no Paraguai E a mambaí, e a mambaí, conversava o mês de mar E a mambaí, quanto tempo lá se vai E a mambaí, e a mambaí, ele foi um burro, veio ala, um cavalo pai E a mambaí, e a mambaí, quando a vida me aborrece E a mambaí, e a mambaí, sua mãe roubou meu pai E a mambaí, e a mambaí, foi casa no Paraguai E a mambaí, e a mambaí, começava o mês de mar E a mambaí, e a mambaí, quanto tempo lá se vai E a mambaí, e a mambaí, ele foi um burro, veio ala, um cavalo pai E a mambaí, e a mambaí, e a mambaí, quando a vida me aborrece E a viola me distrai E a mambaí, e a mambaí, quando a vida me aborrece E a mambaí, quando a vida me aborrece